Pera do Gado aqui em Itaveira, Pernambuco pessoal É isso que acontece aqui todas as quarta-feira Hoje, dia 13 de setembro de 2023 Vamos extrair para vocês mais uma pesquisa de preço, beleza? Se você não for inscrito aí, se inscreva, deixe seu joinha, curte e compartilhe aí Esse é o movimento da feira, a gente desceu aqui pessoal Porque ali em cima estava entrando bastante Olha aí, como é que está aqui o movimento da feira A gente está vendo que acontece todas as quarta-feira Que o Nalpito Florença restante para vocês Lembrando a vocês que a gente está aqui no pátio E aí que a gente vai fazer a pesquisa de preço aqui Das paredes, das juntas e do boticário Beleza? Essa é a parte 1 aqui Esse de parte 2 E a parte do Inelore também para vocês aí Lembrando que a gente sempre está com a paredia Tônica Auto Pesso Trabalho com Pessoa Nacional Importada Lataria, Acessórios, Paróis, Lanterna Vai com a troca de óleo do seu carro com alto preço e qualidade Tônica que fica colocado lá na Avenida Manobal Número 261 no Centro de Afogada em Gazeira, Pernambu Faça uma visita, então liga para fazer seu orçamento sem compromisso Tônica Auto Pessoa, melhor preço da região, viu? Passa lá e confere Também estamos com o apoio da Ainda Rações Ainda que a empresa vem se destacando aí no ramo de nutrição animal A pessoa de ração com alto preço e qualidade Você vai encontrar na Ainda com o nosso amigo Jair Lá você vai encontrar aí todo tipo de ração para seu animal Inclusive aí ração para burro em confinamento Que não precisa de um almoço Preciso de ração é na Ainda Também estamos com o apoio da nossa amiga Amarita Ração Pessoa que trabalha com renda de saco vazio Saco de alumínio para silage Trabalha com aqueles emborrachados para piso de caminhão Lá de reboco Trabalha também com aqueles incensos para matar munició Coloca mosquito e tudo mais Amarita que se encontra toda quarta-feira Aqui na entrada do carro do gato Tabira Então é só ligar pelo nome que está na sua tela Amarita Ração E você aí que quer bombear água de forma econômica eficiente Agrotec tem a solução em bombas solares São bombas solares que utilizam energia solar Para fazer o bombeamento totalmente independente de rede elétrica Com alta eficiência e sustentável Para saber mais Entre em contato pelo nome Está na sua tela aí Beleza? É 87999891001 Agrotec Bomba Solar Lá são os energias Deixa o sol pagar a sua conta de energia aí pessoal Por você Beleza? E o canal Pito Florença em parceria com a Prisma Post Traz uma super novidade É o serviço de marcação de postos atesendos com aparelho de geofísica Com esse aparelho Os técnicos da Prisma fazem um especial auxílio subsolo da sua propriedade Que vão identificar o ponto com maior probabilidade de ter água E também a profunda Que a perfuração deve atingir Para de dar tiro no escuro Escolha um serviço especializado Que vai aumentar a chance de sucesso na perfuração do seu posto Entre em contato com a Prisma pelo número 839-9866-1313 Que foi inscrito aí no canal Pito Florença vai garantir um desconto especial nesse serviço Prisma Post Lá de Campina Grande Olha aí Também estamos com o apoio da Pitbull Empreiteira Limitada Pessoal trabalha com acabamento de gestos de roupas em gerais Pode abraçar nosso amigo Márcio Leite E a todos aí da Pitbull Empreiteira Pode abraçar todos aí Vamos dar sequência aqui a pesquisa Beleza? Estamos aqui com nosso amigo Piton Mão de Piton Cuida, cuida Vamos cuidar Tudo em paz Graças a Deus Piton que está aqui Quanto você junta aqui, pessoal? 2.600, viu? Já são mansos do carro, Piton? É não, Piton Só de corda Só de corda Qualizado Olha aí, pessoal Só um mansos de corda aqui, viu? Está pedindo quanto, Piton? 3.600 3.600, pessoal A pedida aqui, viu? 3.600 aqui a pedida, viu? Nosso amigo Piton Esses dois também aqui Olha aí, tudo bem? Olha aí Dois mistiços de gi aqui, pessoal Só um mansos de corda também, viu? Está pedindo quanto é isso? 3.400 3.400 3.400, pessoal A pedida aqui, ó 3.400 E 3.600 E ainda tem um chorinho, né, Piton? Tem um chorinho ainda, Piton E o contato, Piton? É 99052782 Olha lá com nosso amigo Piton É isso aí Valeu, Piton Boa graça Olha aí, pessoal Nossa amiga Alexandre aqui, ó 5.200 Tem choro pra render? 5.200, pessoal Ó, só um mansos de conduta Vamos estar realizando eles aí É mansos de um carnaval, não? Não Só de conduta mesmo 5.200 aí, pessoal Nossa amiga Alexandre aqui, ó 5.200 Nasci daqui, ó Dezembro, pessoal Ainda vai fazer um ano aqui, ó Olha, você ainda ia soltar aqui É quanto? 4.600 4.600 4.600 4.600 aqui, pessoal Olha aí 4.600 aqui a pedida aqui Isso aí cabechado também, pessoal Fica cabechado agora Essa outra também é tua? É, quero te empalhar Eu também Quanto aqui, cada um? 2.000, vamos esconder 2.000, qualquer um? É 2.000 aqui, pessoal 4.000 os dois aqui 4.000 reais aí Os dois vizinhos aí Nossa amiga Alexandre Alexandre, quer deixar contato, Alexandre? 3.000 reais 3.000 e 2.000 reais 4.000 reais 6.000 reais 3.000 reais Fala com o Alexandre 3.200 aqui na Garrotinha Gessa aí, pessoal. Já tá mojadinha, viu? 3.200. É o tamanho dela mesmo, né? Foi, velho. É o tamanho dela mesmo, viu? 3.200. É isso aí. Olha, meu amigo. Obrigado, viu? É um bezerro bom aqui. E aí, meu patrão, é teu esse bezerro, não? Caju. Caju. Conta essa pareia, Caju. Olha. Olha. Quanto tem a Caju essa pareia? 4.800. 4.800. 4.800. Vamos ver aí, meu. Vamos ver o que é isso aí. Esse aqui é teu, hein? Olha. Bezerro limpa a toura aí, viu? Quanto tem aqui, meu patrão? Olha a qualidade aqui. Mochila aqui, meu. Mochila aqui por trás também, pessoal. Tá pedindo quanto dele? 5. 5.000. 5.000, pessoal. Olha aqui. Olha aqui, 5.000. Tu quer deixar teu contato? Deixa. Diz aí. 812-7762. Falar com? Ronildo. É isso aí. Interessado, pessoal. Só ligar pra ele aí, beleza? Fizer a hipatura aí, viu? 5.000 reais aí, a pedido. Mas tem um chorinho ainda, né? Tem. Isso aí. É 5.000 dele. Bora. Ô, Caju, essa aqui é tua também, né? É. Quanto é ela? É. Esse amigo Caju, pessoal. Você não viu daqui, ó. Essa tá amonjada. É quanto ela, Caju? 4.000. 4.000. Tá amonjadinha? 4.000. 4.000. 4.000, pessoal. Bem amonjadinha, pessoal. 4.000. 4.000. 4.000 até aqui é no vídeo do nosso amigo Caju, pessoal. Beleza? Valeu, Caju. Obrigado. E aí, Pita, tá bom? Tá com gado hoje, Pita? E aí, meu patrão, tá bom mesmo? Mãsinho de carro. Massa frota. Olha aí, pessoal. Massa de carro aqui, viu? Olha aí, já são dois garrotas já, viu? Comprei 7.000. Olha aí. 7.000 a pedida? É. 7.000 aí, pessoal. Massa de carro aqui, viu? 7.000 reais aqui. Esse outro também é teu, não? Não. 7.000 reais aqui. Massa de carro. É isso aí. Olha, meu amigo. Obrigado. É, eu preciso. Quanto é esse carro aí, padrão? É quando? Sabe? 2.300. 2.300 aqui, pessoal. É isso aí. Valeu, Vogueiro. Obrigado. E aí, Levi? Tá bom? Padrão, só você. Tá com essa junta aqui, hein? É. Tá com outro gado ali, né? Mãsinho de carro ou só de cola mesmo? Só de cola. Só de cola. Tá aqui nem quanto nessa junta? Isso é 4.200. 4.200 aqui, pessoal. 4.200 aqui, pessoal. 4.200. Isso vai ser. Tem que eu já apertar devagar, né, tá, Levi? Esperando devagar. Vaga aí, todo mundo. Hoje tá mais devagar, pessoal. Tá mais devagar a feira. Tem bastante gado ali pro final, ali. A gente passa já já lá. Nosso amigo, Levi. Ô, Levi, mas mesmo assim, deixe teu contato aí. 9.9.6.9.2.1. Isso aí. Fala com o Levi. Valeu, Levi. Forte abraço. E aqui, ó. Do nosso amigo. Junto. Bora, vim. Tá bom, né? Passar por aqui. Olha aí. Passadinho no carro aí, pessoal. E aí, chefe? Tá bom? Tá bom. Bora, vim. Tá bom, né, vim? Não é pedão, graças a Deus, né? Agora são bem pareados, né, pessoal? Bem pareados, mas se vai no pedal, você faz o dinheiro, meu. Pareados, bem mamilados, ó. Bem mamilados, né? Tá vendo? Olha aí. Aí pede quantos, vim? 4.800. 4.800. É, mas tem um preço de vender, viu? 4.800, pessoal. Mas de carro, só passadinha mesmo? É, mas... Bem passadinha. Bem passadinha. É, quase pronto. Olha aí, pessoal. Bem passadinha já, viu, pessoal? Agora aqui dá prazer pra você. Olha. Tá vendo? 4.800. E essa outra aí, vim? Essa aqui, Pedro, é 5.000. 5.000. Olha aí, pessoal. 5.000 aí. Deixa ela arrumar ali, pra eu passar aqui, pra eu não arrancar o colher. Olha aí, pessoal. 2.000 graus, daí. 2.000 graus, crescedor aí, viu? 2.000 graus, crescedor, aí. 5.000, é só umas de carro ou só... Não, essa ali só é de alisar. Só de alisar de meio. Alisar é, irmão, certo é demais. Olha aí, pessoal. 5.000 reais aqui, viu, do nosso amigo Junho aí, ó. É mesmo. A pedida ainda tem um chorinho, né, gente? Tem um chorinho, é, pô. É isso aí, Junho. Valeu, viu? Perdão. Obrigado. Amém, é nóis todos. E aí, chefe, tá bom? Olha aí, quantos dois bezerros, racine? 3.000. 3.000, pessoal. 3.000 reais ali, que a pedida, nós dois bezerros aqui, viu? E essas parei aqui? 3.500, as menores, e as maiores, 4.000 aí. Olha aí, 3.500, as menores, e 4.200 aqui, as maiores. Olha aí, rapaz. Olha aí. Para você ter interessado em algum aparelho, é essa aí, pessoal. Só entra em contato. Nosso amigo Junho, é 8799374921, né? Olha o nosso amigo Junho, tá aberto aí, que ele enrola para vocês aqui, ó. É isso aí. Nós temos aqui com o nosso amigo Augusto. Bora, Augusto. Bora, Pedro. Tá bom, né? Primeiro. E aí, tá bom? Olha aí. Aqui é mansa de carro, só de cola. Mansa de carro. Mansa de carro. Os gado ali do outro lado ali, ó. Espantou o povo, hein? Bota o pessoal para cá, para o lado de cá, quem aqui tá vazio, né? Olha aí, pessoal. Mansa de carro aqui, viu? A feira já tá boa. Espantou para a feira. Bota o povo para cá agora. Não, não. Valeu, valeu. Aí tá pedindo quanto, né, Augusto? 4.300. 4.300. 4.300, pessoal. Olha aí, pessoal. Já mansinha num carro aí, já, viu? 4.300 aqui, nossa, bem louco. Tá com mais também, Augusto? Essa ali é tua, não? É de Betinha. Essa aí tá pedindo 3.500. Você quer de Betinha, pessoal? 3.500. 3.500 aqui, nossa amiga Betinha. Tá com mais não, né? Olha de lá. Essa aqui, pelo menos um curso. 4.800 aí. Vai, pessoal. 4.800 aqui, ó. 4.800 aqui, viu? Você tá doido, hein? Pera aí, nosso amigo Augusto aí. 4.800, é isso aí. Essa aqui só em Cabeixada? É, sem Cabeixada. É em Cabeixada. E o teu contato aí? É 8799463357. Pra lá com nosso amigo Augusto. Augusto, valeu. Obrigado, viu? Valeu. Nós estamos aqui. Bora, tá bom, Derno? Tá bom. E hoje os preços aí, Derno? 6.000 acima tem. 6.000 até 1.100. 6.000 até 1.100 aqui, pessoal. Os bezerros aqui do nosso amigo Derno, viu? Olha aí. 6.000 até 1.100 aqui, viu? Olha. Hoje é tudo mais. Não tem nenhuma fêmea não, né, Léo? Olha aí a bezerrada aí do nosso amigo Derno. Beleza, pessoal? E o contato Derno? 9.800, 7.200, 9.000. É isso aí. Bezerra de jeito que ela tem hoje? Tem uma rede de gel. Rede de gel, né? Beleza. Valeu. Bezerra de jeito que ela aqui é do nosso amigo Derno, pessoal. Derno, é venturosa. E aí, gel? Hoje é a partir de quanto, gel? 3.000. Hoje é a partir de 300 aqui, pessoal. Do bezerro enjeitado, viu? A partir de 300 reais aí, do bezerro enjeitado. Nossa, amigo gel. E o contato gel? 9.104-7863, viu? 9.104-7863, pessoal. Lembrando que é 87 DDD, viu? A partir de 300, conta aí. Valeu, gel. Obrigado. Vamos fazer um giro aqui, pessoal. Que hoje tá vazio, hoje tá bom do cabandá. Pra Alex, tá bom? Bora, Pedro. Primeiro. Olha aí, essa é mansinha de carro, só de guarda. Bem passadinha. Bem passadinha, pessoal. Não, eu terminar só de ensinar mesmo. Passadinha, já andando na frente. Aí que nem de outra. Em pareada, igual a nota de 200, viu? Duas notes de 200. É, bem mansinha. Olha aí, pessoal. Dois bezerros bons, viu? Sua amiga Alex, você tá pedindo quanto, Alex? 4.300. 4.300. Olha aí, pessoal. 4.300 aqui é a pedida, viu? Vem caminhando aí no carro, Javi, ó. 4.300. Tá com mais aí, hein? Essa é a bezerradazinha mais fraca. Essa aqui. Pedindo a 2.800. Apareia? 2.800 aqui, pessoal. Apareia. 3.800 aqui, ó. Qualquer uma. Qualquer uma, a 2.800 aí. Qualquer uma, pessoal. Onde tem preço que eu mandei. Qualquer uma, a 2.800 aqui, ó. Olha. É assim, é assim. Esse outro tá deitado ali, ó. Errada boa aí. A 2.800 é da pareia. Alex, o contato, Alex? É 87-998-573-4-4. Bora. É isso aí. Da hora. É nosso amigo Alex. Valeu, obrigado, viu? É isso aí, pessoal. Hoje tá mais vago, como vocês podem ver, ó. Tá vendo? Olha como é que tá hoje aqui, ó. Hoje tá vago aqui. E aí, meu patrão, tá bom? É de cima aqui, esse garrota. Olha, é de lá aqui, pessoal. Esse garrota aqui, ó. Vamos. Vamos dar um vir aqui. Tá pedindo quanto dele? 2.400. 2.400, pessoal. 2.400. E é só também seu. Viu? E aí. O bezerra aqui é dele também, ó. E quanto bezerri? 1.300. 1.300, pessoal, o bezerra. 1.300. 1.300 aí o bezerra é a pedida. É isso aí, meu patrão. Obrigado, viu? Valeu, meu amigo. Um forte abraço aí. Deus abençoe. Aí, junta de melhora aqui. Linda aí, pessoal. E aí, meu patrão, tá bom? E aí, primeiro. Primeira, né? Ó. Olha aí, pessoal. O que é manso de carro? Mansa pronta. Puxando 2 toneladas. Olha, já tá puxando aí. 2 toneladas. Tá pedindo quanto dela? 7.300. 7.300. Olha aí, pessoal. 7.300, viu? Vou dar um vire aqui pro trânsito. O pessoal vê. Ó. Consegue pro trânsito pra você ver aqui, ó. 7.300. 7.300 da menina aqui, velho. 7.300. Então, amigo, quer deixar contato? É, eu tô na porta, eu tô aqui, Pedro. Só na feira mesmo, né? É, na feira mesmo. Valeu, obrigado, viu? Valeu, Pedro. E aqui é o nosso amigo Fábio. Bom dia, meu amigo Fábio. Fala, meu patrão. Tá bom mesmo, Fijão? Tá bom, Deus? Tá tudo em paz, graças a Deus. Meu patrão, Pedro. Hoje a feira tá a ponto que tá mandado, né? Pode fechar os olhos que não bate em gado, não. Dá uma beleza, dá uma beleza. Hoje tá devagar. O pai tá aqui, ó. Só aqui, o pai, que tem bastante gado, ó. É. Agora ele pra frente, ó. Como você vê, tá vazio. É isso aí. Hoje o povo não quer vir pra feira, não. Não. Tá com medo de chover, é? Parece, né, Pedro? Tão segurando o gado, né? É, isso aí. Mança pronta, viu? Mança com garantia. Mança pronta aqui, viu? Mança com garantia. Mança com garantia. Vou passar pra mostrar o outro também. É. Olha o povo desses bizinhos. Mança com garantia, pessoal. Pronta, pronta de tudo. E a pedida aqui, Fábio? 6.800. 6.800? 6.800, é. 6.800 da pedida aqui, pessoal. Tem mais ali, não? Ô, Pedro, esse cara daqui já vendi todos aqui. Ah. De fato, eu quero te dar uma referência aqui. Aqui eu vou pedir. Certo? Isso aí já vendi, graças a Deus. É lindo, né? Essa dali, ó. Trouxe vendida de casa. Nosso amigo Melo, pessoal. Aquela ali, ó. Bem-vendida. Agora é linda demais, né? Linda, linda. Vou ter a sua aqui pra você pôr mais. Essa é a tua também? É. Aí tem a sua aqui, pessoal. Essa aqui foi vendida ou não, né, Fábio? Essa aqui tá vendo. Essa aqui tá vendo. Eu vendo também, pessoal. Aqui eu tiro um. Acaba quiser pra tour, né? Tira na hora. Acaba querendo pra tour aqui, pessoal. Tira um aí, ó. É linda ou não é? Olha aí. Leva aí. Olha. Bua, bua, de verdade. Não sei nada. Boa, te abraço aí. Boa, bem-feita de garuba. Essa amiga é. Trabalho lá em Monteiro, na Paraíba. Combreira do Nia. Qualquer uma aí eu vendo, viu, Pedro? Boa. Caso um cliente queira, nós vendo dois. Aqui é a mansa pronta, viu? É, não. Não, essa não é mansa, não. Já foi mansa, tem até a marca de ferro e tudo. Mas a gente tem que garantir que tem, né, pessoal? Isso aí. E eu pensei que era mansa pronta, né? Não, se faz garantia, a gente vai garantir o que tem. Aí tá certo. Agora, quem quiser mansa com garantia, tem uma banda capada muito alinhada. Nelort também. Deu outro rote nesse padrão. Mansa também. Agora, essa mesmo, já foi. O tempo dela passou. Bom dia, senhores. Entendeu, pessoal? Aí, pra pessoa não entender mal, né, Pedro? É isso aí. Aí, tá pedindo quanto nela aqui? Essa daqui é onze mil. Onze mil. É onze mil. Agora, eu tenho um também. Eu quero um aí, ele vendo, pessoal. Batura aí, viu? Tem outro também, muito arrumado também em casa. Se caso o cliente não agradar desse, tem outro também. Tá certo, pessoal? É isso aí. E eu quero deixar o telefone pra contato. É 8125-8885, pessoal. Viu? Interessado, pode ligar. Vai falar com o Fábio. A gente tem o prazer de atender vocês. Quero deixar aqui um alô aqui. Vou até buscar aqui que... Às vezes o camarada se esquece. Né, Pedro? É isso aí. É. A gente se esquece. Valdinei. Valdinei de Flores do Araguaia. Para! Para! Tá vendo, pessoal? Manda um alô pra você, meu amigo Pedro. Gostei um abraço pra ele, viu? Pronto. E isso é Capiaçu, São Paulo. O meu amigo Melo. Melo. Comportou dois bezerros. Ele é de Itavari. Certo, Melo? O Cício já passou aqui pra ver os bezerros. Graças a Deus. Foi um prazer imenso negociar com você. Meu amigo Pedro também mandou lembrança pra você. Um alô pra você também. Um alô assim, de lá, né? Eles deram lembrança lá pra você. Eu demito muito o trabalho de vocês aí que trabalham. E eu quero mandar o alô também pra Galegu das Antenas. Meu amigo, velho. Prazer imenso. E um prazer a todos aqueles também que têm acompanhado o trabalho. O trabalho da gente. Isso pra nós valeu. Graças a Deus, pessoal. Se eu quiser ligar mais uma vez, o telefone pra contar 8125. 88885, pessoal. Tá certo? Muito obrigado pelo seu trabalho. Que Deus continue a abençoar cada vez mais. A nós todos. Obrigado. O meu canal só tem a ajudar, pessoal. Se não fosse assim, eu não tinha conhecido Melo. Pessoa decente. Eu creio em Deus que um dia nós vamos nos encontrar pessoalmente. Porque se o diálogo pelo telefone já é bom, imagina pessoalmente, né? É isso aí. Meu amigo Rocha, Lourinal. Isso aí eu tiro o chapéu. Isso aí a gente já conversou todo dia, diariamente, né? E o pessoal que queira comprar uma moto aí, nosso amigo Lourinal do Moto, pessoal. Melhor preço da região. Lourinal do Moto, lá de Afoga, tá em caseira. Esse eu posto até nos meus status. Eu também posto. É. Gosto também. É isso aí. É isso aí, irmão. Obrigadão. Vamos, meu irmão. Ali quem vai, eu já lhe dei o preço, é que ela é do Fabrício. Mas deixei o contato, vale pro jeito, certo? É isso aí. Beleza, filho. Obrigado, Deus abençoe. Amém. Tchau, tchau. Olha, e nosso amigo Fabrício, ele vai mandar um alô aí pra... Bom dia, filho, meu patrão. Tudo na paz. Tudo em paz, graças a Deus. E aí, Erivan, meu patrão. Um alô pra Erivan, que é de solidão. Ele deu o meu contato, que tá com oitinho. E ele mandou dar um alô, que ele tá em São Paulo. Valô, Erivan. Obrigadão, meu filho. Um abraço. Tamo por cá, viu? É isso aí. Faltam pra ser, Erivan. Tudo de bom, meu filho. Amém. Olha aí, pessoal, que touro lindo aqui, viu? Olha. Que touro lindo aqui, ó. Olha aí, ó. Aí tá pedindo quanto nele, Amém? 5.200, né? 5.200. Mas é só pedido, ó. Olha aí, pessoal, a pedida aqui, ó. 5.200 aqui, viu, pessoal? Agora é lindo, irmão. E bem mansinho, viu? Vai, ó. 5.200 é a pedida aqui, viu? Olha. Olha pra vocês verem. 5.200 a pedida. Só tá com ele mesmo aqui, ó, Teman? Quer deixar contato? Quero. Pode dizer. É 9197-9155. O DDD 87, né? 87. Fala com? Jackson Series. Vai aí, pessoal. Se tiver interessado aí, ó. Esse touro aí só entrar em contato com ele, beleza? Primeiro. Valeu, meu amigo. Obrigado. É isso aí, pessoal. Isso foi mais um vídeo pra vocês aqui, beleza? A feira do gado aqui está aberto. Se aproveitar, mandar um forte abraço aí, né? Pra nossa amiga aí, Giovanna, né? Edina Essa e a todos lá do Açú do Caruá, né? Baez, Roberto. José Caíque, também, que é o nosso amigo Giovanna, né? Toda a turma lá do sítio Caruá, toda a turma lá do sítio Serra Branca, né? Nosso amigo de Osnaldo. Mandar um forte abraço aí. Sebastião e Gilson do Bolo, lá em Sertã, em Pernambuco, né? Forte abraço a Gilson, lá em Diadema, São Paulo. Geová, lá da Fazenda, Mocego, lá em Jabutacá, Pernambuco. Edmilson, lá da Santa Rita, né? Que seu bio, né? Manuel, lá do Bonfim, né? Machante Forte. Elias, seu irmão também, forte abraço, né? José Carlos, lá de Pão de Açúcar, lá em Itaguaritinha. Todo o turma lá do sítio Cajueira, Sabino, Malhada, Catingueira. Turma boa aí. Sempre está assistindo o canal Peito e Florença. Obrigado mesmo aí, viu? Nosso amigo Edinaldo Grampão, né? Lá da Fazenda Grampão, no sítio Tauá, lá em Teixeira, na Paraíba. Forte abraço. Os irmãos todos de Teixeira, que sempre também assistem o canal Peito e Florença. A turma de Patos aí, na Paraíba. Edmilim, 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 lá em Minas Gerais, também sempre está assistindo. Obreiro Andonias, Itália Baqueira, Jéssica Nayara. E a todos aí que acompanham o canal Peito e Florença. Beleza? Espero ir mais um vídeo para vocês aí. Na Feira do Gadaquim, Itabira, Pernambuco.